Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia do canal da Letty. Sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Dinossauros. E hoje estamos aqui com a Velociraptor Blue Guerreira. Isso mesmo, ela perdeu a sua mãe e está agora cuidando da sua mais nova irmã, Charlie. Isso mesmo, se vocês já querem a continuação, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos, pois a Velociraptor Blue Guerreira irá passar por várias situações para proteger a sua irmã, Charlie. Se vocês querem assistir o vídeo até o final, já deixa aí embaixo nos comentários a sugestão de vocês. E vamos nessa. Blue, eu sinto muitas saudades da mamãe. Não sei, eu acho que você não vai conseguir fazer o papel dela de me proteger das criaturas. Por favor, Blue, eu estou com medo. Eu sinto muitas saudades da minha mãe. O que a gente vai fazer agora? Será que a gente vai ter que ficar por aqui mesmo? Aqui tem várias criaturas horrendas. Você lembra quando a mamãe dizia pra gente? Ah, Blue, eu não sei se você vai conseguir me proteger o suficiente, pois eu sou apenas uma filhotinha. Calma, Charlie. Você precisa confiar em mim. Você ainda tem sorte de me ter pra cuidar de você. Quantos filhotes pede a sua mãe e fica sozinha por aí? Sim, não tem ninguém pra cuidar deles. Você ainda tem sorte que você me tem. Vamos, vamos caminhar um pouco. Eu sei que aqui é muito perigoso. E aqui não traz boas lembranças da nossa mãe. Mas você precisa confiar em mim. E eu quero deixar bem claro pra você, Charlie, que eu vou lhe proteger de qualquer situação. Mas eu quero te dizer a verdade. Vamos passar por várias situações. Estamos em um território muito, mas muito complicado. Muito perigoso. Mas isso não quer dizer que vamos morrer. Somos fortes e a nossa mãe nos ensinou a sermos corajosas. Então me acompanhe. Venha comigo, irmã. Vamos caminhar um pouco por aqui pra poder ver se conseguimos encontrar o alimento suficiente. Cadê você? Isso. Eu quero que você me acompanhe. E eu prometi pra minha mãe que eu iria lhe proteger. Prometi pra ela que eu não iria deixar nada de ruim acontecer com você. Opa, tem vários alimentos aqui. Mas temos que ter cuidado, pois aqui pode ser o território de alguma criatura horrenda. Eu não quero... Não quero proc... Que barulho é esse? Você ouviu? Que barulho foi esse? Eu acho que é um Brotossauros. Se for um Brotossauros, menos mal. Pois o Brotossauro é inofensivo. Peraí. Olha! Olha o que eu estou vendo ali em cima. Algo de ouro ali em cima. Será que tem dono? Vamos lá, Charlie. Venha comigo. Vamos. Tem alguma coisa de ouro ali em cima. Não sei se é um antefato. Não sei o que é aquilo. Eu só sei que pode nos trazer benefício. Algo de ouro bem ali em cima. Cadê você, Charlie? Vamos. Venha com muito cuidado. Opa. Espero que não seja... Peraí. Peraí que eu estou vendo o rabo de alguma criatura aqui. Ah, é um Brotossauros. Eita. Calma, Charlie. Vamos pular aqui. Venha comigo. Ai. Eu não vou conseguir pular aqui. Vamos. Venha. Opa. Pronto. Calma. Eu vi. Estava por aqui. Aqui. Olha. O que é isso? Algo de ouro. Será que... Ai. Um golem, cara. Não. Peraí. Corre. Corre. Ai. Socorro. Socorro. Cadê você? Ai, meu Deus. Uh, Jesus. Corre, corre. Irmã. Charlie. É um golem, cara. Eu estava pensando que era algo de ouro. Venha, Charlie. Explode de cá. O golem está vindo atrás de nós. Ai, meu Deus. Ele está jogando pedra. Nossa, cara. Que susto. Estou pensando que é algo de ouro. É um golem. Venha. Meu Deus. O céu olha para lá. Ele está vindo. Vamos, Charlie. Corre. Ai. Eu estava temendo a cair em situações como essa. Só que não teve jeito. E agora, cara. Para onde é que eu vou? Preciso proteger a minha irmã. Venha. Ele virou pedra de novo. Venha. Venha, Charlie. Vamos ficar aqui. Nossa, cara. Aquela pedra engana demais. É uma pedra de ouro. E eu estava pensando. Caraca, meu. Qualquer criatura que chegar ali perto está ferrada. Vamos. Venha. Charlie. Quase iríamos morrer agora. Ainda bem que eu que estava indo na frente. Para você não correr risco. Blue. Você foi um irresponsável. Quase que a gente iria morrer. Você viu aquele golem vindo na nossa direção. E eu fiquei para trás, Blue. Está vendo que você é um irresponsável? Você não é igual a nossa mãe. Quase que eu iria morrer para aquele golem. Espera aí. Calma, Charlie. Calma. Pare com isso. Eu não deixei você morrer. Opa. Tem um crocodilo ali. Você quer comer a carne dele? Opa. Tem várias criaturas correndo dele aqui. Ele está muito agressivo. Olha, Charlie. Faz o seguinte. Eu vou tentar caçar aquele crocodilo imperador. Você fica aqui. Fica aí. Não venha. Você quer vir atrás de mim. Você vai acabar morrendo. Ai. O Parasolófus está morrendo de medo correndo. Vem. Olha, eu nunca caçei um crocodilo imperador. Venha. Ai. Consegui. Calma, Charlie. Você precisa entender que eu estou caçando para a gente comer. Você está atrapalhando. Depois você não vem dizer que se as criaturas lhe machucar, você vai dizer que é minha culpa. Venha comer. Hum. Comer. Vou regogitar para você. Vamos. Vamos dar um fora daqui. Nossa. Está vindo uma grande tempestade. Vamos sair daqui. Vamos procurar um lugar mais seguro para a gente. Venha. Continue caminhando. Venha comigo, Charlie. Cadê você? É. Vem. Nossa. Eu não sei para que lado ir. não sei nem um lugar seguro para eu e a minha irmã ficar. Quase iríamos ser atracados. Espera aí. Que criatura é aquela? É um trike? Estou vendo várias criaturas aqui. Um trike lendário. Aquele ali eu não mexo de forma nenhuma. Venha, Charlie. Vamos. Cadê você? Irmã. Meu Deus. Irmã. Aqui é o outro raptor. Ai, aqui você. Vamos. Vamos. Está vindo uma grande tempestade. No dia seguinte, a pequena Charlie decidiu sair um pouco para poder conhecer melhor esta floresta quando ele se depara com um pequeno filhote carno-rápido correndo perigo prestes a ser caçado por uma onça pintada. Nossa. Olha para ali. Coitado do filhote carno-rápido. Ele está correndo perigo nas mãos daquela onça pintada. Será que a Blue poderia ajudar ele? Parece que ele não tem pai nem mãe. Olha para lá. E agora aquela onça vai caçar ele. Blue. Oh, Blue. Venha cá. Tem uma onça querendo caçar um filhote carno-rápido. Por favor. Ajude ele. Faça alguma coisa. Parece que ele não tem pai nem mãe. Ele precisa de ajuda. Por favor, Blue. Faça alguma coisa. Venha comigo. Agora já era para você, pequeno filhote carno-rápido. Eu vou acabar com a sua vida. Você vai virar o meu lanchinho. É verdade, Charlie. Aquela onça está querendo caçar aquele filhote de carno-rápido. Fique aí. Fique aí. Não venha atrás de mim, não. Eu vou tentar acabar com essa onça. Saia, sua onça. Você está tentando machucar esse pequeno filhote. Sai fora, sua onça. Saia daí, carno-rápido. Você pode acabar se machucando. Saia, sua onça infeliz. Você está ficando muito ferida. Consegui. Pronto. Cuidado, pequeno filhote carno-rápido. Cadê os seus pais? Quase você iria virar lanchinho de onça pintada. Tá vendo? Essas onças saem de dentro da floresta para vir para a beira do mar para querer caçar essas criaturas iguais a você. Nossa, você quase morreu se não fosse eu. Blue, você conseguiu, irmã. Você conseguiu matar essa onça fomenta que estava querendo maltratar esse pequeno filhote carno-rápido. Nossa, ele é tão fofo. Cadê os seus pais? Parece que ele não tem pai nem mãe, Blue. Vamos ficar com ele. Por favor, Blue. Vamos ficar com ele. Adote ele. Ele vai ser o meu irmão. Igual a mim. Ele é bem filhote. Igual a mim. Calma, Charlie. Não é assim. Não sabemos de onde veio esse filhote carno-rápido e nem de quem ele é. E não sabemos por que, por qual motivo ele está por aqui. Eu não vou poder adotar ele. Eu já tenho você para cuidar, para proteger. É muito difícil a gente tomar conta de um filhote. Ah, Blue. Mas ele pode correr perigo por aí. Você salvou ele. Se vocês querem que a Blue, guerreira, adote esse pequeno filhote de carno-rápido, deixe aí embaixo nos comentários. Se vocês gostaram também, já deixe muito like. Se inscreva no canal que eu irei trazer a parte 2 aqui. Então, até as próximas. E beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.